Música Que delícia estar com você refletindo sobre metafísica da saúde E com a tônica de cromoterapia E a pergunta que chega pela rede social Você me acha no Instagram No canal do Youtube Pela Vibe Mundial Sempre conectado com você Você é meu seguidor do Insta? É, siga minha página no Instagram Inclusive a gente posta todos os dias Uns posts que fala sobre a consciência metafísica De cada parte do corpo Saúde de um órgão, doença Os posts úteis das mãos, por exemplo Instrumento realizador Habilidade de execução Tá nas nossas mãos A Grace faz os posts muito maravilhosos Muito bacana Com conteúdos essenciais E olha, cada um dos dedos vai sair Gente, o spoiler que ela tá fazendo Metafísica de cada um dos nossos dedos Ah! São posts Mas pra você ter esse post Você precisaria fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Basta você mandar um WhatsApp Que a Grace te coloca no grupo Ou a Sida Você pode mandar uma mensagem para o nosso telefone fixo Que é o 5072 6448 Não tem nove Você cadastra no WhatsApp Manda uma mensagem A Grace já põe você no grupo Todos os dias você recebe Consciência metafísica E cores Para o seu bem-estar E saúde do nosso corpo E também das nossas emoções Vamos falar sobre umas perguntas que chegaram Coceira nas costas Coceira, segundo a metafísica da saúde É insatisfação Quando a gente coça Dá uma saciedade Ai! Não é uma satisfação A gente se sacia coçando Mas por que coça? Porque eu estou insatisfeito Onde coça? Onde está a minha insatisfação? Coça os braços, Val Capelli Insatisfeito no que faço Coça as mãos, Val Capelli Não estou fazendo como tenho capacidade de fazer Tanto que a nona tem um ditado Ditados antigos Diz o quê? Coceira na mão é din-din que venha Por que essa relação? Sabe por quê? Porque a coceira na mão é insatisfação Em relação à maneira como estou fazendo O resultado eu coço E vou fazer mais, melhor Mais intenso Me empondero Arregaço as mangas E me jogo na atividade Resultado Eu tenho melhor Prosperidade Tenho mais benefícios Por quê? Porque eu saio da insatisfação Que me leva a coçar E ponho a mão na massa Para realizar mais Melhor e ser próspero Atrair dinheiro Por quê? Porque mandei bem Fiz melhor Mudei o jeito que estava insatisfeito Para fazer bem feito Está vendo? E a cor, gente? O laranja é essa atitude Nas nossas mãos De nos jogar na situação Se jogue, mergulhe Vá de cabeça Vista camisa Seja intenso Laranja É essa sugestão Exatamente para a mesma função metafísica das mãos Se jogue nas atividades Vista camisa E atue com intensidade Laranja Agora também Dor nas mãos É o azul Porque as falanges As articulações Dos dedos Do pulso Quando há dor Alguma alteração Inflamação O azul Como fazer? Pega uma lâmpada azul Projeta nas suas mãos Enquanto você está digitando Respondendo a rede social Falando com seus amigos Você está lá digitando E o que acontece? Suas mãos Vão receber a energia do azul E ter a saúde Por conta exatamente dessa Função Da cor azul Na cromoterapia Olha que bacana Está vendo? E ó As mãos Estão no volume 5 Do livro Metafísica da Saúde Leia Tem bastante coisa Sobre cada um dos dedos Para você aprender O significado dele E a escápula Do lado esquerdo Escápula é essa Essa base Óssea aqui Segundo a metafísica Interior Base de sustentação De proteção Interior Claro Angelical Espiritual Eu tenho uma base Me protegendo Eu tenho alguém Me acolhendo Me acompanhando Boas inspirações Que vêm da minha alma Da pátria espiritual Eu me sinto Tão bem acompanhado Com essa base Escapular Dando exatamente Essa proteção Essa retaguarda Para a minha vazão Na vida Abre o peito Se joga na situação Que as escápulas É uma ossatura Aqui O osso aqui Nas costas Dando exatamente Essa base De proteção De fortalecimento Emocional Espiritual Está vendo Então esse é o significado Metafísico Das nossas Das nossas escápulas Direita e esquerda Então por exemplo A esquerda Eu receber a proteção Eu receber esse apoio Chegar até mim Essa condição Fazer com que eu Realmente tenha Essa Esse privilégio Essa inspiração Essa autoproteção Venha Seja vindo Do plano espiritual Dos amigos espirituais Dessa esfera Transcendente Angelical Seja vindo Da minha própria essência Onde A intuição Abre horizonte Para que eu Me lance Realmente Com grande Intensidade Excelente E uma outra pergunta Falta de apetite A falta de apetite Porque o apetite É essa disposição Em acolher Quando falta o apetite Eu não quero saber Não quero saber Toma Está aqui Pode levar Não Não vou admitir Não quero Acabou Chega Cansei Não tem a ver Não vou deixar Não gosto Eu veto A absorção Agora Melhorar o apetite O que é isso? Ah livro do Volcapelli Interessante Vou ver Olha Esse é outro Olha o acolhimento O apetite É essa Absorção Essa receptividade Sua É esse acolhimento Deixa chegar Receba Vai que você goste Vai que seja bom Não é que pode ser interessante Quem sabe? Deixa vir Aceita Acolhe E você come melhor O alimento É uma massa Uma substância Que vem carregado Emocionalmente Desse simbólico Dos acontecimentos E fatos Que adentram em mim Então eu tenho Um prato de comida E eu tenho Uma situação À minha frente E o bom apetite É Traga Venha É Que eu quero Aprender Eu quero conhecer E aí eu Vou ter Melhor apetite Para a falta De apetite Segundo a cromoterapia É a cor laranja Essa sim gente O laranja É uma cor Que instiga o apetite Que estimula A alimentação O laranja Na área de nutrição Na cozinha Onde você se alimenta É aquele bom paladar É aquele É Apreciar Aquela Agustação Que realmente Me permite Essa vontade De experimentar O que é bom Hum Estou salivando Gente Olha só Para salivar Gostar O laranja É a influência Cromoterápica Para estimular O apetite Se colocado Na área De alimentação Está vendo Uma cor Para o bom apetite E a consciência Metafísica Desse apetite Pois é Outra pergunta Excesso de gases Muita Elaboração mental Especulação psíquica Racionalização E pouca fluidez Mas vai ao capé Se os gases Escapam Então No processo De O intestino grosso Ele vai curtindo O alimento E nesse processo Onde ele está curtindo O alimento Está extraindo Extraindo O líquido E fazendo Todo um processo De preparação Para evacuação Do bolo fecal A produção de gases Tem relação Com o que comeu Também Mas Muito mais Com a sua emoção Com a maneira mental Como você lida Com os fatos É aquela Elocubração É aquela racionalização E não deslancha Fica ali Olha só Lambazando no pensamento Pensando E racionalizando E conjecturando Para Para Escoa Faz Vai Não enrola Não pensa muito Não vive programando Para de projetar tanto Se jogue Solte Faça Para você Não soltar gases Você precisa se soltar Das suas amarras psíquicas E se jogar na vida Para não produzir os gases Segundo a metafísica da saúde E olha No volume 1 Eu trato do sistema digestório E tem lá O intestino grosso E a produção exagerada De gases Intestinais Põe a cabeça Para descansar E para você Reduzir essa produção de gases Na ação da cromoterapia O verde Equilibra Todo esse processo Do intestino grosso De curtir o alimento Dessa questão toda O azul também Fortalece essa região Suaviza essa atividade E também a nossa mente Torna mais serena Mais tranquila E emocionalmente O laranja Te envolve Dizendo Se jogue Faça Pare de ficar Patinando Lambazando Vai fluindo Vai fazendo Pensou o suficiente Atui Como é necessário E deslanche melhor Na situação Sem ficar Em toda essa conjectura Depois nós temos Uma pergunta Sobre artrose Que é um desgaste Congênita Já de nascimento Um desgaste Na região lombar A artrose Esse desgaste ósseo Olha O volume 5 Do livro Metafísica da saúde Trata do sistema ósseo Ele tem uma coisa Esse livro Muito interessante Quando você vê aqui Artrose Você tem um índice Remissível No final do livro Muito interessante Aí você vai exatamente No tema Artrose Ou artrite degenerativa Página 176 Mas tem tema Que é no volume 1 Volume 2 Ele sinaliza aqui Aí quando você chega Na página 176 Gente Olha só Isso daqui Não é o autor colando Viu gente Não 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 É ensinando Como você pesquisar Claro Gente Olha aqui Quando você chega Na página 176 Artrose Olha só Que bacana Insegurança E mimo Ah Gente Esse desgaste ósseo Das regiões Que fica Artrosado É porque eu não sei lidar Com as situações Se elas não forem De acordo Com os meus critérios Segundo a metafísica Da saúde A artrose É quando você não se conforma Com o que está Não aceita o que é E fica insistindo No impossível Você desgasta A sua participação Sua vontade Ai gente Olha Foi um balde de água fria Quando eu cheguei E não estava lá Quando eu fui fazer E não pude Já acabou Gente Acabou Ó Artrosar Segundo a metafísica Da saúde É como você falar Assim Ah Já que não dá Então também não faço Já que a pessoa não vem Perdeu a graça Já que eu não posso isso Então acabou pra mim Essa artrosa Eu até brinco Né gente A gente usa O fortalecimento ósseo Para fortalecer os beiços E fazer bico Tô de bico Tô de bico Ah não Tô de beiço Pronto Ó Virou a cara Por quê? Porque não foi como esperado Não foi como desejado Já Então existe até uma questão Que até brinco Dentro do cardecismo Ao término de uma reunião A gente diz que assim seja E isso para a astrose É fundamental Que seja assim Eu gostaria que as coisas Fossem diferentes Fossem de outro jeito Tivesse outras coisas Mas já que não são E não tem Que seja Como são E eu tenho Que lidar Com o que está ali Né? E aí Nós não vamos criando Esse estado Que enfraquece A consistência óssea Na lombar Por exemplo A lombar Segundo a metafísica da saúde Né? No volume 4 Estou falando para você ver Que tem referência no livro Para você estender mais o assunto É o apreço pelo que eu gosto É realmente preservar aquilo que é bom Eu adoro viajar Eu gosto de ir com os amigos Eu gosto de estar na natureza Eu prefiro shopping Tudo é o que você gosta Segundo a metafísica da saúde A região lombar é preservar É o eixo de sustentação Que preserva o que é bom E você gosta O povo não gosta de shopping Mas eu gosto O povo não gosta de natureza Ah, inseto Isso, aquilo Andar muito Eu gosto O povo não gosta de viajar Sair de casa Ficar desconfortável Eu gosto E o que é a sua Atitude metafísica Da região lombar É preservar isso Que você gosta Está vendo? Agora Quando isso afeta É afetado, por exemplo Por uma artrose Por um desgaste Na região lombar Ah, aí é porque Eu não sustento o que gosto Porque não foi bem de acordo Eu achava que fosse diferente Deixei de gostar Ah, olha Francamente Perdi o pique Já Já desgostei Está vendo? Gostava Não preservava Não fundamentei O meu direito De preservar Isso Seja certo Ou errado Eu gosto Lombar saudável Aí Mas se não for Desse jeito Eu também não faço Já desgosto logo Artrose na lombar Está vendo? Esse eixo de sustentação É espiritual É da essência É da alma É do profundo ser Segundo a cromoterapia O que leva a gente A esse néctar espiritual Dessa essência Mais fundo A cor azul Segundo a cromoterapia É a cor que conecta a alma Que liga a nossa essência Então cromoterapicamente Para a dor lombar É o azul Energeticamente O azul Desperta a qualidade espiritual Que preserva Aquilo que é bom Que eu gosto E que me dá Muita satisfação Está vendo? Os aspectos metafísicos E cromoterapico Né? Facite plantar Olha só Ela pergunta Tem cura? É A facite plantar É um processo de inflamação Na região plantar O próprio organismo Consegue Com mais ou menos tempo Tá? É Escoando Drenando Esse processo inflamatório Com o tempo Essas dores Podem amenizando Tá? Mas é um tempo longo Sabe? É um cuidado Que precisa Exaustivo Demorado E às vezes Passa muito tempo Sempre doendo Tem um componente Metafísico Que é importante você notar E mudar Para ajudar a se curar De que forma? A facite plantar É uma dor muito grande Acerca de situações Pessoas Ou coisas de onde eu vivo Me dói muito Me dói muito a realidade Todo dia acordo E piso num terreno Da vida Que é dessa forma Tenho que aguentar Essa situação Viver com tal questão Me machuca muito Ter que ser assim Isso me fere demais Vamos fazer amizade Parar de se machucar Pela vida que eu tenho A realidade Que é essa Para melhorar a facite plantar Você vai esperando melhorar Vai cuidando Vai tomando anti-inflamatório Vai evitando de pisar Pega uma palmilha De silicone Usa todos os recursos Mas não Não pratica o essencial Não se machuque Pela realidade de vida Como as coisas estão agora Pare de se machucar Não se permita ferir tanto Gente, a pessoa vive mesocrinando Isso acaba comigo Gente, que situação difícil Que eu vivo É todo dia a mesma coisa Eu não aguento mais isso Para de se machucar Não deixa isso Te tocar tão fundo É como se nós Pisássemos num terreno Da vida cotidiana Que tivesse Punhais Ponte agudo Espetando Como se a nossa realidade Fosse toda ferpuda De espinhos Que conforme a gente pisa Ai, gente, de novo É assim Todo dia Sempre a mesma coisa Eu não aguento mais isso Isso me machuca demais O que machuca As condições Que eu não sei lidar Que eu não aceito Não consigo transformar Mas uma coisa Cabe a mim Eu me firo com isso Me machuco demais com isso Vamos encontrar uma forma De não se machucar Não pertence a mim Desrespeito ao outro Eu faço o que posso Não está a meu alcance Infelizmente Chegou nisso Eu lamento Que as coisas Se tornaram assim Vou ver o que dá Para fazer Vou fazer um dia Por vez Até mudar Ficar um pouco melhor O que não está bom hoje Isso são atitudes Metafísicas Para ajudar A se curar Da facite plantar Esse processo Inflamatório Da planta do pé A cromoterapia A cor azul Gente A cor azul Coloca o azul Uma lâmpada Projetado na região Dos pés Deixa os pés esticados Com uma lâmpada azul Clareando Essa região plantar Tá E você realmente Vai ver o benefício A suavidade Que a cor azul Proporciona Nessa região plantar Né Olha só Uma outra pergunta Como trabalhar Doença física Com o nosso estado emocional A metafísica da saúde Leva você A ter consciência De qual é o estado emocional Quando você descobre Qual é o estado emocional Você trabalha a sua emoção E é assim que você trabalha As questões causadoras Somatizadas Da saúde do corpo Então como trabalhar As causas físicas Através das nossas emoções Descobrindo Quais emoções Me afetam tanto E depois lidando Com as situações Que geram Essas emoções E ao lidar Com essas situações Que geram Essas situações Com essas situações Que geram Essas emoções Eu já vou estar Trabalhando todo A minha emoção Então quando eu pego Metafísica da saúde E vejo Que calcanhar Essa base de apoio E sustentação maior Na realidade Quem deveria me dar apoio Tá do meu lado Não faz Quem devia ser O meu aliado E tá realmente Me dando força E me dando condições E compartilhando comigo Não faz E aí Eu tenho a consciência De que eu vivo Emocionalmente traçalhado Porque eu não tenho Esse apoio E quando eu falo Não vou parar De procurar esse apoio No outro A vida é minha Olha o calcanhar saudável A realidade é o que faço Até onde é do meu alcance Eu vou fazer o melhor Para que as coisas Do jeito que estão Melhor um pouco mais Ou pelo menos Eu não me chatei tanto Não compete a mim Não é da minha alçada Não deu pra mudar Está ao meu alcance Já sei o que fazer Para transformar Então tá aí A concepção Metafísica De como trabalhar Doenças físicas Com a mudança Do estado emocional Descobrir qual é a emoção E lidar com as situações Que bloqueiam Ou despertam Essas emoções nocivas Descobrir qual é a emoção 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 Obrigado.